Música Está sendo apresentado pela equipe do Sargento Castro esses dois indivíduos aqui no plantão central do primeiro distrito policial nessa tarde de quinta-feira. Sargento Castro, o motivo da condução e do máquina juntamente com esse outro indivíduo aí? Eles foram avistados por um policial nosso do serviço reservado, na proximidade da casa do suco, em atitude suspeita. Ele ligou para o Copom e o Copom deslocou até a situação. Chegamos lá, encontramos o veículo, conforme foi informado pela polícia, esperamos os membros chegarem no veículo. Quando chegaram, a gente fez a abordagem e de medo a gente contou dentro da cueca, dentro da cueca do máquina, algumas peças de ouro, aparentemente sendo ouro, dourada, né? E no bolso do amigo dele também foi encontrado uma quantidade de dinheiro e algumas peças também de joia, né? E como se tratava de eu dar uma figura bastante conhecida, que é o máquina, esse outro paciente eu não conhecia, mas a gente resolveu por bem apresentar os meus aqui na delegacia para que seja investigada essa situação dos meios. O que foi a área da abordagem, Sargento? Foi ali próximo à casa do suco, ali na Oswaldo Cruz. Aí o veículo vai ser conduzido aqui da Seretran, pelo motivo do mesmo, no momento lá, não apresentou o documento do veículo. Qual o tipo do veículo que ele estava? Uma bróis branca. A gente pede para quem tiver ou que foi vítima de algum furto, de alguma coisa de assalto, referente a joia, que procure a delegacia. As peças estão sendo entregues aqui, a peça vai mostrar, para que as vítimas compareçam, caso tenham sido roubadas ou furadas por esses indivíduos. Aqui em Bacabal teve alguma denúncia, alguma residência assim que foi alvo de ação de bandidos, Sargento? A meu conhecimento não, né? Eu passei uns dias aí no estaleiro tirando uma férias merecidas, mas não tinha conhecimento. Mas esperar que a sociedade veja a reportagem e compareça à delegacia. O único assalto que teve aqui nas proximidades foi na cidade Olho d'Águas, das Cunhães, né? Sim, sim. Esse lá de Olho d'Águas eu fiquei sabendo, o cidadão lá que foi roubado, lá. Esse eu soube. Esse outro indivíduo que estava com máquina, o que ele chegou a falar para o senhor? Não, só citou que tinham vindo mandar testar as peças no horrível que tem ali perto da Casa do Sul, né? E para saber se era ouro ou não, e a gente foi lá até o mesmo, onde ele confirmou que algumas são ouro e outras não. Mas a gente está apresentando aqui para que o delegado tomasse as devidas com providência. Provavelmente foi furtado ou tomado de assalto em algum local, né? A princípio o máquina foi indagado e ele nos relatou que essas peças, segundo ele, trouxe de São Luís, né? Mas não soube explicar de onde o dinheiro também, né? É uma coisa que o delegado tem que aprofundar, a gente vai ver essa situação aí. Tem o nome do outro indivíduo completo aí, Sérgio? Jamison, parece que é Jamison, chama-se. A cidade pela polícia? Eu particularmente não conhecia. Ok, obrigado, Sargento Castro. Nesse exato momento, os dois já foram encaminhados aqui para a cheirosa da delegacia do 1º Distrito Policial, onde a guarnição, nesse exato momento, já vai ser ouvida por parte do delegado plantonista. Obrigado, Sargenta Castro. Tchau, tchau.